O livro é este e recebeu o nome de Andradas em Poesia. Nas páginas estão os textos enviados ao concurso que aconteceu no ano passado para comemorar o aniversário do Grupo das Quatro. 53 trabalhos estão disponíveis para leitura. Os jovens autores escreveram sobre os mais diversificados temas e esbanjaram criatividade. Eu fico mais entusiasmada porque vai fazer com que essa criançada toda que participou ver que o trabalho deles foi um trabalho bem feito. Porque se está saindo em livro, porque foi bem feito. E foi um concurso que nós fizemos, mas foi muito alto, o trabalho foi muito bem valorizado deles. E a gente quis também que não se perdesse. E a gente acaba fazendo e acaba indo um para um lado, outro para o outro o material. E dessa forma ficou guardado. Estão todos juntos, guardadinhos no material muito bom. O livro foi preparado e montado pela integrante Maria Alice, que fez a digitação das poesias e contribuiu para o resultado final. Eu achei o resultado fantástico. Ficou muito bem feito, a capa está muito bem feita. Essa editora é muito boa. E a forma como foi distribuído também o livro, as poesias aqui dentro, são muito bem feitas. Então, a primeira parte desse livro são de poesias do pessoal que concorreu ao concurso de poemas, do Grupo das Quatro. E a segunda parte é um texto só de cada membro participante que escreve. Mas o livro ficou muito bonito, todo mundo pode ver que ele ficou muito bem feito. E vai ser um marco na história do Grupo das Quatro. Acho que é a primeira vez que o grupo publica um livro com os participantes do concurso. A publicação deste livro recebeu apoio da Fundação Educativa Andradense, mantenedora da TV Andradas durante a cerimônia de premiação. Luiz Barbom informou aos integrantes do Grupo das Quatro e participantes do concurso que a emissora iria patrocinar a publicação da obra. Outras três empresas também apoiaram a ideia e contribuíram com o patrocínio. Fiori Louça Sanitária, Mundial Materiais de Construção e Vinha Tela, em nome do empresário José Procopio Estela. Em nome da Fundação Educativa Andradense, eu estou muito contente em saber que a produção deste livro logo vai estar nas mãos de todos aqueles que participaram do concurso e aqueles que estão no Grupo das Quatro. O livro, com certeza, está ficando muito bom, está ficando muito bonito e as pessoas que estão aqui podem até notar o Andradas em poesia, o coletânea do Grupo das Quatro. E eu queria cumprimentar a todos vocês pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo a respeito da cultura, desenvolvendo a cultura. E a Fundação Educativa Andradense é parceira neste momento. Parabéns e dentro, em breve, estaremos aí junto com vocês acompanhando este lançamento que vai ficar realmente muito bonito. A Fiori vem há algum tempo ajudando a parte social, cultural da cidade, da região. Então ela acha importante essa parte de cultura, de educação e incentivar tudo isso aqui na comunidade, na região, na Ossi em Andradas. É um incentivo para todo mundo ter acesso à educação, à cultura. Então acho que é uma forma de incentivar. Um incentivo à cultura e à educação, que eu acho que é essencial para os jovens. Eu fui naquele concurso que teve lá de poesias e eu me emocionei com as crianças, os adolescentes e até as pessoas mais velhas, declamando, cantando e falando sobre suas poesias. Foi um incentivo que eu puder ajudar elas para que elas levem isso à frente e desenvolva o gosto pela poesia e pela educação nessas crianças de Andradas. De acordo com os membros do Grupo das Quatro, este livro é uma maneira de homenagear todas as pessoas que se interessaram pela ideia e fizeram questão de participar do concurso. Aquele que quis participar, participou. A cidade toda tem senhores, tem crianças. Enfim, eu acho que foi um trabalho muito bom, feito pelo grupo. Quatro professoras, eu, a Márcia Melo, a Ione Ansani e a Maria Alice Miller, que olhamos, conferimos tudo direitinho, e teve a premiação. Mas eu achei que, mesmo com a premiação, os outros ainda ficaram lesados, entre aspas, porque todo o material estava bom. Então, a gente escolher os melhores entre os melhores é complicado. E, dessa forma, eles ficaram valorizados também. Eu acho que a participação maior aqui é desse povo de Andradece, que é lindo, que é um povo que me deixou, desde que eu vim morar aqui, me deixou extremamente admirada pela vontade de cultura que eles têm, em qualquer nível, em qualquer nível, tem um estudo ou não tem um estudo, eles gostam de poesia, eles gostam de literatura, eles gostam de expor as ideias em texto. Os escritores que participaram do concurso vão ganhar os exemplares, que devem ser entregues em uma cerimônia especial. O grupo das quatro ainda está organizando a noite de autógrafos e, em breve, deve divulgar na imprensa o que ficou decidido. O dia do lançamento, nós queremos fazer um lançamento diferente, porque o pessoal que escreve no grupo já está no livro, certo? Agora, nós temos os nossos violeiros também, os nossos celesteiros, tem gente que toca berrante, e tem o pessoal do coral. Então, nós queremos a participação deles durante esse lançamento, essa noite de autógrafo, ou tarde de autógrafo. Vai ser divulgado. Vai ser divulgado depois. Ainda não temos uma data prevista, ainda não. Nós estamos aguardando o coral para que a gente faça tudo ao mesmo tempo. Ainda não temos uma data prevista, ainda não temos uma data prevista,